19 anos do TV Fama, estou aqui com gente da melhor qualidade, pessoas talentosas, encontrei vários amigos e agora estou aqui, ela é pioneira na moda cristã, onde muitos anos nós ouvíamos que ser cristão era sinônimo de ser brega, de não ter tanto estilo, eis que ela surge e quebra todos os paradignos, a apresentadora do programa em alto tom, em alto tom, Priscila Bonfim, aqui nos 19 anos do TV Fama e contou eventos, tudo bom? Eu queria dar uma boa noite, e foi a verdade, é como você falou mesmo, muita gente acha que a moda gospel é brega, e eu quero mostrar que não é isso não, a mulher evangélica ela pode se vestir com decência, estar linda, uma serva de Deus, e para 2019 nós temos o Miss Brasil Gospel, vocês vão cobrir, não é não Tom? Vai, vai ser forte o Brasil, o dó vai bombar, o portal dinâmico vai estar com a gente no Miss Brasil Gospel, a gente vai querer estar lá junto com você, vai ser um maior prazer, vai ser uma honra, deixa eu falar uma coisa para vocês, para os dois na verdade, qual o maior desafio hoje com relação ao preconceito, porque tem muita gente que é muito religiosa, e insiste em manter os padrões antigos, você enfrenta como mulher cristã, preconceito por parte dos evangélicos ainda ou não? Na verdade, na verdade, o que acontece? As mulheres, elas começam a se julgarem, porque elas pensam assim, poxa, eu me arrumar é uma vaidade, então o que eu mostro para ela? Nós temos mulheres na Bíblia, como Esther, Débora, Débora, é um exemplo, não é, de mulheres lindas, e que Deus fala que elas iluminavam, elas chegavam e todo mundo olhava pela beleza, né? E outra, né Priscila, Aiton, nós somos templo do Espírito Santo, e tem que cuidar bem do templo, não é? Com certeza, eu tenho certeza que o pai, ele quer que a gente esteja bem, e a mulher, ela pode se vestir bem e com decência, então esse é o nosso trabalho, e agora com Miss Brasil Gospel, eu imagino que tantas mulheres gostariam de participar de um desfile de moda, e assim, não com roupa, assim, de praia, né? Gostaria de uma veste mais fina, e agora você tem essa chance de mostrar a mulher que você é por dentro. O que a gente espera de vocês agora em 2019? A gente espera muitas, muitas novidades, muitas, 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 é TV, rádio, e nós... Tá com o programa, agora, é... Tá todo o vapor, tá todo o vapor, deixa seu recadinho nas redes sociais, como a gente faz pra te seguir? Isso aí, tem o Instagram, é Priscila com dois A, e Bom Fim com MM, hein? É isso aí, gente, Tom, obrigado pelo carinho, obrigado a Pri pelo carinho, Silvio Pompeu, Olhar Dinâmico, 19 anos do TV Fama, daqui a pouco eu volto, valeu! Tchau, tchau!